É, ore, ore-te, ah, hum. A cold, huh? On the train? Your bag? Tu mochila? Compensação? Dois milhões? Compensação? Por hoje? Dois milhões? Hum, des réparations? A payé aujourd'hui? Dois milhões? Entschädigung? Bis heute? Zwei milhões? Totoe, vorni? São lá, lho? Oh, lambaak naa, du. Okaeri, te... Uau, duroi zo, Kanna. Watashi mo dôunat yokose. Dame. Do-ru. Nai-nichi goro-goro shite, ataraka zaru mono kuu beka-rez desu yo. Hello and welcome home, you two. Ah! No fair! Can I have one of those donuts? Go away. Please, help me. All you do is sleep for days. If you don't work, then you don't eat. Dems the rules. Uau, bienveni. Oh, no seas así, Kanna. Yo también quiero una donna. No te doy. Telle algo, Toru. Tu no haces más que holgazanear. En este mundo hay que ganarse el pan. Ah, bienvindas. Ay, no es justo, Kanna. Yo también quería un donut. Soy para allá. Toru. Você fica de perna pro ar o día inteiro. No trabaja, no come. Salud. Oh, du monstu, c'est pas juste Kanna filmo un donut. No, está moi. Toru, dis-lui. Você está passando sua jornada, Bule? Eu te lhe disse, nós não temos nada sem esforço nessa vida. Bem-vindo, Toru. Boa! Não é verdade, Kana. Eu quero também comer Donuts. Fique-se. Toru, diga-se. Você faulenta só por um. Quem não está preparado, deve não comer. Uai, vamos lá, Lolo. Uai, você não pode comer, Kana? Você não pode comer, Kana? Não, não. Toru! Saikawa, você está perdendo a propósito? Ai, não, como é Kana? Saikawa, você está perdendo a propósito? Para não você cominga, Kana? Você não vai reclamar de repente? Que legal, ó. Só que tranquilas vocês pensam-萎цadas. Ah! Ah! Estou calicado! Sei, Hawa? Leilbep, don't touché. M-me sei, beb, não sou canoide. Sa...安心 e se sai coro. Não precisa de nervoso se você sabe o que a expectativa. Vamos! Lançar os dados com tranquilidade. Ora, não se preocupe. Basta rolar os dados. Allez, vá-sí, lance-le, Iluru. Tu não há rien a cravar. Uh, undresorge, dê no Würfel. Teu que não vai acontecer. Hawa, da luz da unha, sabe? Está aí, daila. Uai! Cut it out! What's wrong with you you perv? Oh, that's right. I forgot. You naughty boy. If you're sorry keep your shirt on! You're all changing in the back. Oh yeah! Eres exhibitionista o que? Ah si, el recato. Se me olvida, cochino. Olha, não vem com vergonha, se você seguir. Agora bem, a caminheta de atrás. Boa, menina! Você não tem vergonha, não? Ah, é mesmo. Que papelão. Tem razão, seu taradinho. Ei! Não diz isso enquanto tira a camisa. Vai se trocar lá nos fundos. Você é exibicionista, ou qual? Ah, mas é verdade, a pudeu. Eu já havia completamente oubliado. Perverba. Que gonfleto de me sair, sabe? Change-te ao interior. Basta errar? Tire-te que feliz em nome. Oh, desculpe, você tem o direito. Desculpe e tal. Perverso. Hã? 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 Tire-te que feliz em nome? Blieta! Bid pôrk top-tona, ah? Oh, Jinsi, não tem mais nada. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Tire-te que feliz em nome? Oi, o que você quer? Oh, japonês dinheiro. Desculpe, você não pode usar aqui. Não tem japonês de japonês. Então, se você não tem mais dinheiro para o que você quer comprar. Ei, o que você quer? Oh, japonês dinheiro. Desculpe, mas eu tenho medo que você não pode usar isso aqui. Eu tenho medo que nós não aceitamos o japonês. Ainda é japonês. Você precisa pagar com o nosso país dinheiro se você quer comprar. Oi, o que você quer? Oh, japonês dinheiro. Desculpe, você não pode usar isso aqui. Não japonês dinheiro. Como eu te dizia, necessitas o dinheiro deste país para poder comprar coisas. Oi, o que você quer? Ah, dinheiro japonês? Desculpe, a gente não aceita esse dinheiro aqui. Nada de moeda japonesa, tá? Como eu falei, você precisa de dinheiro do nosso país para comprar coisas. Oi, o que você quer? Oh, japonês dinheiro. Desculpe, você não pode usar isso aqui. Não japonês dinheiro. Não, pequeno. Você precisa de dinheiro americano para comprar algo aqui. Oi, o que você quer? Oh, japonês dinheiro? Desculpe, você não pode usar isso aqui. Não japonês dinheiro, ok? Ah, isso me vale. Mas como eu já disse, nós só pegamos aqui nosso país. Oi, o que você quer? O que você quer? Oh, dinheiro de japonês? Desculpe, você não pode usar dinheiro de japonês? Não, não pode usar dinheiro de japonês. Você já disse que o dinheiro deve ser de dinheiro do nosso país para comprar algo aqui. Isso é difícil, Kobayashi. Nós somos todos. Todos nós temos que gastar tempo para os outros. O que você quer fazer isso? Você não tem que ser tão formal, sabe? Nós somos amigos, também. E eu não pensei que era uma festa. Eu só respondi para um amigo de mim que precisava de ajuda. Desculpe, Kobayashi-san. Somos camaradas. Quem se negaria dar um pouco de seu tempo por uma companheira? Quanta fria, senhorita Kobayashi. Somos todos colegas aqui. Como eu poderia deixar de tentar ajudar uma aliada? Je vous en prie, Mademoiselle Kobayashi. Nous sommes conser. J'aurai toujours du temps a vous consacrer quand le besoin se fera sentir. Tu musst dich nicht entschuldigen, Kobayashi. Wir sind alle gleichgesinnte. Ich brauche niemand zweimal zu bitten, um für eine gleichgesinnte etwas Zeit zu op... Não precisa deiner, Kobayashi. Vocês são todos. Se você não tem que ser deiner, não tem nada que ser deiner. Ame, 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 ame. Ame. Tante-se-o. Halloway, thunder so strong, sing a song Lluvia, 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 inunda todo Mejor que não lo inunde Suena, treine, chuve, forte, forte Chove, chove, chuva, chove, 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 chuva Não gostei dessa música não Drobão retumbante e temporal pesado Il pleu, il pleu, il pleu de la pluie, pluie acide Génial, la cantine Grande fort, le tonnerre, tombe les trombes dans Regen, 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 hör nicht auf Nicht sehr hilfreich Überall donnergrollen, überall der Regen Fante, 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 fante Peleng, se não é prece, fante, 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 fante